Eu recebi e-mails pelo site, aí eu comecei a mandar, enviar os currículos, né, através. Aí não passou dois dias, já começaram a me ligar, foi fácil. Eu aprendi rapidinho, eu me surpreendi, porque eu não esperava que eu fosse conseguir o serviço através desse do site. Oxe, foi ótimo, pra mim foi ótimo, eu indicaria pra outras pessoas. Cadastrei ele dia 16 do 3 e recebi em menos de um mês uma ligação para fazer uma entrevista. E dia 12 do 4 eu já comecei numa empresa de grande porte de hipermercados e banco de dados. Se cadastra, porque eu tenho certeza que você vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho quanto antes. E espero que tenha um resultado tão rápido como eu tive. Fiz o meu cadastro, durante 4 meses fiquei a base de entrevistas, fui chamado por várias empresas. Entrei na empresa atual como estagiário. Hoje eu já tenho um cargo mais elevado como líder de setor e estou muito satisfeito com o site, eu indico e venho a você também fazer parte desse site. Eu recebi um e-mail da currículum oferecendo o destaque e decidi fazer. E fiquei surpresa, porque em menos de uma semana eu recebi o contato de uma grande empresa, uma construtora. Hoje eu estou trabalhando, estou super feliz. Acredito muito na currículum agora. Acredito realmente que funciona. E indico. Espero que o currículum ajude muitas pessoas como ela me ajudou. Muito obrigada. 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 Obrigada.